Cinco corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro no interior de São Domingos, oeste do estado. Larisson Cortellini, a polícia já sabe o motivo. Olá, bom dia a todos. Pois é, a polícia trabalha com a hipótese de que essas mortes tenham sido um acerto de contas. Existem relatos de moradores de que teria acontecido uma briga em uma boate naquela comunidade. Os moradores contam ter ouvido disparos de armas de fogo e em seguida ter visto as chamas saindo desse veículo. Mas a polícia, claro, ainda trabalha para confirmar essa versão. Agora, o trabalho é a identificação dos corpos que já estão no ML aqui de Chapecó que vai fazer esse serviço. Bom, e uma informação de última hora, agora aconteceu um acidente nessa madrugada na SC-163 em Itapiranga entre um carro e um caminhão que colidiram de frente. A informação é que dois homens de 21 anos perderam a vida e também uma mulher de 29 anos. Voltamos ao estúdio. Então, vamos lá, 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 Obrigado.